Vai ter galho de campina que vai formar um aparelho rápido. E vai ter galho de campina que você vai dispensar logo de cara. Você vai ver que o galho de campina vai ficar robótico. O galho de campina vai ficar robô. Quando vê o outro cantando, ele vai ficar quieto no puleiro. E vai passar um mês, dois meses, três meses e ele não vai dar nada. Alô meus amigos, bem-vindo mais uma vez ao nosso canal Galho de Campina do Nordeste. Galera, criar um galho de campina, uma parelho de galho de campina. O criador, ele tem que ter em mente que nem todo galho de campina, já falei isso aqui lá no início do canal. Lá atrás. Nem todo galho de campina vai servir para parelho. Isso serve para azulão, serve para outras aves aí. Nem todos os pássaros territorialistas vai servir para formar uma parelho de campina. Mas todos vão cantar. Existe aquele passarinho que ele, quando ele entra para dentro de uma gaiola, ele vai ficar muito assustado. Existe esse tipo de passarinho. E você vai passar muito tempo, o passarinho vai querer dar para ruim e a gente vai ter dor de cabeça. Tem outros passarinhos. O galho de campina, ele se adapta muito rápido. Começa a tricular, começa a bater nota sozinho. E já começa a ficar manso, já começa a dar corchel. Já começa a querer açoitar. E tem outras aves que já vai de cara, já começa a ir no embolado junto com a passarada miúda. Já vai cantando aí de corrida. E demora soltar a açoite. Já tem outros galhos de campina, que fica sem bater fogo. Que fica sem cantar de corrida, sem cantar de açoite. Mas fica estigado a querer brigar. E tem outros que é um galho praticamente completo. O galho canta bem, o galho bate fogo bem, o galho é fogoso. O galho é bem à vontade para disputar. É assim que funciona no reino das aves. Pelo menos é o que eu penso. Então, o criador, ele precisa entender qual é o galho de campina que ele tem em mãos para ingressar em uma pareia. Certo? Vai ter galho de campina que não vai dar para a pareia. Vai ter galho de campina que vai formar uma pareia rápido. E vai ter galho de campina que você vai dispensar logo de cara. Você vai ver que o galho de campina vai ficar robótico. O galho de campina vai ficar robô. Quando ver o outro cantando, ele vai ficar quieto no puleiro. E vai passar um mês, dois meses, três meses e ele não vai dar nada. Então, o criador, ele precisa ter isso em mente. É melhor eu ter um apareia ou eu criar um galho só? Tem muita gente que estava criando um galho de campina sozinho. Aí, arranjou outro galho para formar um apareia. Aí, quando o galho chegou na casa dele, o campina que ele já tinha começou a cantar menos. Começou a esfraxer. E isso só ouvindo o chama do campina que ele trouxe. Só o chama. Certo? Então, o criador, ele precisa primeiro conhecer o passo. Conhece primeiro a tua ave. Certo? Conhece primeiro a tua ave. Se a tua ave, ela responde o passarinho, o galho de campina que tem aí na tua rua do teu amigo, o caminho está bom. Se o galho de campina que tu tem, quando tu leva à aveira do mato, ele responde bem o campina lá na aveira do mato, está indo bem. Então, provavelmente, esse campina aí, ele possa se entrosar com a pareia. Possa se entrosar e formar uma pareia de galho de campina. O criador, ele tem que entender também que na pareia de galho de campina, não é só risos, não é só momentos bons. Existe um momento também que o galho pode sentir. E o galho pode esfraxer. Então, se o teu galho de campina, ele está sentindo aí a formação da pareia, você deve distanciar o áudio, o som, as ondas sonoras da cantoria do galho de campina, principalmente pela manhã, pela manhã eles cantam com bastante fibra. Você deve aí deixar as galhas mais distantes, tipo na sala ou outro lá na cozinha, para que o som não fique muito próximo e deixe eles bem à vontade, e deixe eles à vontade ali. Rapaziada, agora não é passar um dia, não é passar dois, deixa o tempo passar. Tenha paciência. Se tiver que formar uma pareia, eu tenho certeza que vai formar uma pareia. A pareia de galho de campina, ela não é formada do dia para a noite. Tem muita gente que já quer formar a pareia de galho de campina, tendo 12 galhos de campina a mais. Não é assim, gente. Entenda? Na pareia de galho de campina, e quem cria galho de campina sabe o que eu estou dizendo aqui, na pareia de galho de campina existe o galho que é o puxador. O galho que puxa a cantoria. É o galho que começa a cantar pela manhã primeiro, ele toma iniciativa. Certo? Ele é aquele galho que fica puxando o outro. Então, pensa comigo aqui. Se você tem um galho puxador, o que não é puxador, ele é dependente do puxador. Se a gente for pensar bem aqui, gente, tem muita gente aí que adquiriu um galho de campina, que lá na casa do rapaz era uma pareia. Quando chegou na casa dele, não deu pareia coisa nenhuma. Mas o vendedor, o trocador, o cara que passou o galho para o amigo, não falou que o galho era o galho que seguia o outro. O puxador ficou lá. Galos puxadores, dificilmente quem cria galho de campina bota para frente. A não ser que o galho cante feio, a não ser que o cara não queira mais o galho. É uma outra história. Então, preste atenção aí qual é o galho puxador. O galho que está cantando, puxando o galho aluno. Certo? A coisa mais difícil é dois galhos de campina adultos. Adultos, quando você adquire um aqui, adquire de outra casa, e você quer formar pareia com esses galhos de campina. Muitas das vezes não dá certo. Muitas das vezes não dá certo. Certo? A melhor forma de você formar pareia de campina é envolver o professor e envolver o aluno. Não é envolver dois professores. Olha, uma coisa que eu vou falar aqui, eu tenho certeza que os criadores de galho de campina têm conhecimento. Na pareia de galho de campina prevalece, prevalece o canto patriarcal. Eu sempre costumo falar isso aqui. O canto patriarcal é aquele canto que pedromina, ele vai ser o canto líder, vai ser o canto predominante daquele território. Neste caso, lá da tua casa. O galho, com o passar do tempo, o galho que está seguindo, com o passar do tempo ele vai querer soltar as notas do galho puxador. E ele não precisa nem ter cabeça mole. Basta o tempo passar. Neste momento, gente, quando esses galhos estiverem se entrosando aí, bem entrosados, cantando, você vai observar que as notas de um vai ser as notas do outro. Pode dizer, bater no peito, que você tem uma pareia de galho de campina. Pareias de galho de campina costumam cantar parecido por causa do canto patriarcal. O canto patriarcal, quem puxa é o professor. O aluno, ele segue a cantoria do professor. Então, se o aluno segue, obviamente, o aluno vai querer imitar o professor. Porque na mente do bichinho, ele entende que tem que cantar igual o professor. Daquela região, daquele setor, no caso, tua casa. Certo, galera? Esse vídeo ficou um pouco longo. Espero que você tenha gostado. Vamos continuar aqui. esse vídeo sobre pareia de galho de campina. Eu tenho certeza que vai ser muito bom para você que está iniciando aí a criação de galho de campina. Valeu? Se você não é inscrito, inscreve-se no canal. Deixa teu joinha, deixa teu like para nos fortalecer. Um demais forte abraço. Fique com Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.